e olá meus amigos tudo aqui quem falou aqui eu te trago para vocês um vídeo de easter eggs no jogo one piece unlimited world red bem começando com um easter egg bem easter eggueira né misterioso bem bem urfista bem lampiceiro que é o seguinte é só saber o urf fica bonitinho então ó se você está vendo alguma coisa de interessante ali embaixo eu tô vocês estão vendo mesmo ali ó ah caí então você está vendo ali ó tem um panda man ali ó tá vendo tem aquele pedaço de madeira ali ó bem grosso naquela rocha ali ó então aqui ele é um panda man para quem não sabe o panda man é como se fosse um easter egg em todos os mangás de anime do one piece pelo menos em um mangá em cada volume de mangá tem que ter um panda man dois dias eu achei um panda man sabe aonde na imagem do o símbolo do do da sony jump que tem que ver se é um pirata é o panda man com tapa a olho e chapéu de chapéu de pirata porque a lógica não sei não faço a menor ideia ai mas é sério esse panda man aparece em cada lugar cada coisa que ele faz e aí não vai fazer nada tá bom bem vamos para o nosso próximo easter egg quando eu falo de um outro aqui que eu não dá para aparecer porque é meio raro também que um easter egg do balão do panda man é que não sabe aqui no jogo aqui tem balãozinhos e posso ficar coletando os balões tem um balãozinho vermelho rosa não sei o que azul e é assim né então pera aí escolher um personagem que legal minha deusa rufião e o zoro é assim ó é parece um balão de panda man é sério com a cabeça de panda mão e é mais difícil de pegar porque ele sobe vai subindo sabe que tem balão mesmo é um balão vai subindo então ele é muito difícil de pegar ah pera o easter egg tem que ser de outro jeito nossa mas como eu sou burro como eu sou burro volta pra cá meu deus ah mas eu sou muito burro o easter egg tem que ser com o sop porque senão não dá pra fazer um easter egg esse easter egg sem o sop aqui não não vira easter egg olha mas eu sou burro mas é pronto então os balões normais eles ficam parados voando na pequenininha mas não voa pra cima já o panda man fica voando pra cima assim é difícil de pegar difícil eu peguei acho que 4 ou 5 desses panda man não sei o que acontece quando pega um monte não sei se eu ganho um troféu ou coisa assim né mas é legal o balãozinho do panda man não deixa eu ver se eu acho um panda man aqui é humm não ah minha deusa o sop e o rufão agora esse easter egg aqui ele é o melhor é o melhor mesmo que eu já achei e que é fiel ao anime e como é que ele é fiel ao anime não pera volta o que tá fazendo o sop você é louco com maconha tem um cara de maconha não o sop o sop ai 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 vou esconder aqui aqui ó tá vendo isso daqui ó e aí e aí e aí pronto esse aqui é o easter egg como assim easter egg como assim aqui ó explica pra gente como assim que ele é um easter egg eu não entendi bem pra quem não assistiu o anime ó ó spoiler spoiler pra quem não assistiu o anime ó aqui ó essa bandeira aqui o sop ele pega essa mesma arma aqui o mesmo golpe pra acertar aquela bandeira e queima a bandeira pronto eles podem fazer a mesma coisa assim nessa bandeira e o mais legal ainda vou mostrar pra vocês pera ai quanta nem gosto aí cadê aqui ó esse aqui são os troféus do do jogo tá e se você fizer aqui você ganha esse troféu aqui ó de cara da guerra use a firebird stars o que é um ataque da firebird stars no mundo no mundo no não da bandeira do o mundo do governo não não coisa assim nines look tá é isso aí eu não sei falar muito bem ingles tá meu inglês não é poderoso assim tá é isso aqui esse aqui é o troféu é troféu mesmo porque não tem pra xbox jogo né E você ganha esse troféu aí se você fizer isso, tá? Ó, dicas que você tem o jogo e não ganhou o troféu E tá tentando praticar esse jogo Tá aí, ó Atira lá com o Firebird Stars nessa bandeira E você ganha esse troféu Fácil, né? Então, né, pessoal? É isso, nossa, 97% do Far Cry 3 Então é isso, né, pessoal? Se você gostou, deixa o seu like e o favorito Porque isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo E se não é inscrito, por favor, se inscreva Para receber mais vídeos nesse canal E... Peraí, por que eu tô encerrando? Tem mais um easter egg, nossa, como eu sou burro Você é burro, cara, que loucura Como você é burro Nossa, eu sou muito burro, vem cá, minha deusa De logo, o easter egg é bem rapidinho mesmo Bem rapidinho Por que eu tô encerrando o vídeo, hein? Nossa, mas eu sou muito burro também, hein Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Ai, que legal Anda, deusa, anda, deusa, anda, deusa Mais um easter egg, vem rapidinho aqui Porque eu sei por que eu tô encerrando o negócio Sabendo que tem um monte de easter eggs nesse jogo E eu Obrigado por terem visto e adeus Ah, eu sou muito burro também Ai, vamos lá Eu preciso estar com o Frank Super Vamos lá, basta mesmo, foda-se Deu Frank Super Hentai Menin Frank Ah, o easter egg é bem legal E pra ter o easter egg é bem facinho, tá? Só você ir em qualquer lugar, mas tem que ter o Frank Ó, tá vendo o Frank aqui? Ó, só ficar parado, ó Pronto Esse aqui é o easter egg que faz o cabelo do Frank mudar Yeah Você ficar parado e vai mudar o cabelo de novo, ó Yeah É, eu sei que não é tão, tão easter egg assim, né? Mas, é, vale a pena mostrar porque é algo legal, né? Ele fica aqui parado, ó E vai mudando o cabelo, ó De novo É, legal isso aqui, né? Pra verdade, não é legal? Super Hentai Hentai é Nossa, aqui é tão sermãozinho pra mim, meu Pau Ai, ai Que bonitinho, hein? Ô, Ruben, por que você tem um nariz 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 assim, esse triângulo? Ah Ah, você é bonita de qualquer jeito, tá? Tá bom Você pode ter esse nariz de triângulo Essas duas linhas do nariz aí Que você é bonita Você é sexy Você é mulher Uma mulher maravilhosa Ai, ai Eu vou me casar ainda com uma mulher igualzinha a você Uma mulher praiana, assim Com a roupa praiana Com óculos Aviador, assim Bonitinho Com um nariz de triângulo, assim Com esses olhos de Os olhos Os olhos Os olhos bugados, assim Com uma teta do tamanho da minha cara Essa teta aqui tá maior que minha barriga Que eu sou gordo Olha só A tetão que você tem Nossa, tamanho dessa teta Essa bunda Você vai perceber? Ó, ó Isso aqui É meio que estranho Ó, ó Tá vendo o corpo dela? Ó A cintura A cintura aqui É bem grande por causa da bunda dela, né? E, mas olha aqui Olha o meio Como é que é fino Olha só esse meio Meio Como é que é fino As tetas Faz as costas Deve ficar maior Ó Isso que é muito estranho, né? Fiz Olha o tamanho Da Tamanho da bunda Tamanho do peito Meu tamanho Da barriguinha Barriguinha desse tamanho Que pequenininho É muito estranho Eu não sei o que o Oda fez Pra desenhar isso aí, né? Eu preferi o antigo O antigo Ela era mais moreninha E vou deixar aí Um mistério pra vocês Me respondem Por que A Nico Rubin Ficou branca do nada Antes ela era morena Ela ficou branca do nada Me explica isso Quero que você Nos comentários Responda pra mim, tá? Então é isso, né, pessoal? Se gostou do seu like favorito E é verdade agora Porque isso vai me ajudar muito Na divulgação do vídeo E se não é inscrito Por favor Se inscreva Para receber mais vídeos Nesse canal E vamos rapidinho Aqui, dá pra você achar O easter egg zoeiro Aqui do Do panda man Não consigo Pra achar Então tá, né? Obrigado por terem visto E... Adeus Recebi a mensagem Adeus